vídeo pausei aí que vai ficar muito comprido aqui uma alfechara olha o prédio, o único prédio que tem na cidade a gente passa por baixo aqui, viaduto um apapo de mal fechado bota pro Brasil inteiro também acabou a cidade aqui é só um vasto pra frente aqui do outro lado aqui tem as casas também um barro novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí ela já chega na fábrica de panela virei lá virei lá pra enxergar lá a fachada deles olha aí ó e aí ó tem a fábrica de panela pra comprar panela barata vem aqui ó que vale a pena hein é aqui ó nada aqui é fábrica de piscina piscina rio agora acabou a cidade a de cancite o negócio de silage ali tem outra fábrica de panela de alumínio batida aí ó para o luxo alumínio e aí estamos chegando na cidade de Itanabi aqui é onde que é a mutação casa aqui é o negócio da aeronáutica lá também do lado ali ó ali onde fica o radar da aeronáutica do lado ali disseram que é o pico mais alto do estado de São Paulo e aqui aqui é lá em cima do radar da aeronáutica lá tem uma bolona lá aqui dá pra ver sim nós estamos chegando no Itanabi Itanabi na pistola aqui vai ser um tapete de fora a fora dá 200 quilômetros não tem um pedaço não tem nada tem a dupla de fora a fora 200 quilômetros começa aqui em São José do Rio Preto começa em Miração e acaba lá no Mato Grosso Mato Grosso do Sul perto de a parecida do Taboado aqui já conheceu a cana aqui já conheceu toda a cana aqui só tá limpo lá de cana passa passa tá subindo meu jovem é 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